Vamos voltar para o mundo da natureza. Voltamos! Vem, vamos! Vamos! Tô indo! Oi, Debra! Vai lá com a Gisele, Debra! Debra! Dá a mão, Dani! Então fica aí! Vai que a vó tá indo atrás! Vem! Pera, Brasília! É um segredinho. A mão, 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 a mão! Ela vai enxergar! É a minha parte do sol! Ai! Agora a gente vai fazer o jogo! Agora eu tô nos agindo, na nossa vida! Ai! Eu vou te fazer, né? No chão, Débora 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 Mamãe Ajuda Tá ajudando Ai, mãe, ele tá brincando Suja tudo Não dá pra lá Vem pra bunda Vem ver, pessoal Preciso ter palpado É o poder Dá pra eu Cuidado 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 Vem cuidar Eu venho Não Não, eu não tô dentro É um limão, tá? Ninguém passa, só eu Vocês não segurem no pau Não segurem Mas o pau vai ficar largado aqui Mas o pau vai ficar largado aqui Mas ninguém sabe falar falar com você E como que é? Nada, brincadeira, eu não vou falar não Foi mal Não era pra ter Não era pra ter Não era pra ter Foi mal Desculpa Desculpa, Dani Na terra Calma Calma Ela tá com o pau na mão Tá com o pau na mão Tá com o pau na mão Tá sentado pra falar fora? Oi, o mamão lá Tá sentado no buraco Vem Primeiro eu vou, a gente vai comer Vamos comer, gente Mas a gente não corre, né? Você acabou de ir Não, mas eu vou Esse leite aí queima a mão Vamos, vamos comer Mas eu só vou cuidar Não, mas eu vou cuidar